Bom dia gente, vale começar o vídeo assim, com o olho inchado, descabelada, mas vamos lá, eu que muito, ai ai gente linda, tudo bom com vocês, com isso tudo bem, graças a Deus, e ai, vim gravar um pouquinho do meu dia, na verdade vado do meu dia inteiro, então vou comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Agora é só a cozinha limpinha, o chão também tá limpinho, e olha o meu bolinho ali assando, opa! E olha o bolinho ali assando, a gente vai fazer agora a cobertura para colocar por cima, eu coloco chocolate branco e leite, e o nome do receio de chocolate aqui, e vou jogar por cima e vai ficar muito gostoso, Ai gente, olha que orgulho, eu nunca tinha feito o bolão no seu de saquinho, e olha que nome que ele tá, tá muito lindo esse bolão, Gente, o bolo ficou pronto, e vamos desenformar ele agora! Ai, eu não tô aparecendo, eu tô só um bobo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não acredito! Gente, metade do meu bolo fica na forma, ai que fofinho! Pô Querê agora? Tô com a mão limpa! Não, gente, tá muito fofinho! Ah, quente Nossa gente, deu até água na boca agora! Deixa eu tirar isso aqui Gente, tá muito... Olha aqui, olha aqui Não, real, tá muito fofinho o bolo Espera a cobertura esfriar um pouquinho agora Pra gente poder rechear Pra cobertura do bolo Ai, gente, tô muito orgulhosa do meu bolo Mas ficou bom agora, né? Gente, esse negocinho rosa dele é chocolate branco Eu coloquei um pouquinho de coranho Só que eu misturei, acho que com muito leite Aí ficou meio transparente Não, gente, esse bolo tá muito bom Muito bom, real Nossa, e olha como ficou fofinho, ó Nossa, olha ali como ficou fofinho Gente, eu não sei Não sei fazer esse bolo sem ser de saquinho E esse eu fiz, isso é o meu, eu fiz três ovos Como eu fiz, sei lá Nossa, mas tá muito bom Muito bom mesmo Acabei de voltar na rua agora Mas eu tô com o outro, gente, isso pode não ser que sou... Ô, mas é preta Vou abrir o final do meu quarto E a gente foi lá na chacra Entregar alguns alimentos com a nossa linha lá da fábrica Fez a arrecadação de alimentos pra uma família Que... Ai, não vai na casa agora A gente fez arrecadação de alimentos E eu e uma mulher Eu e minha amiga Fomos lá entregar agora os alimentos na casa dela E... Maravilha, tá cansado Ai, não sei se a minha mãe já chama